Na vida da gente, sobretudo na vida afetiva, o que a gente mais acaba encontrando é o que? Apego. A gente se apega às pessoas e muitas vezes a gente fica quase que preso, como um peixe emaranhado na rede do pescador. Mas será que tem como sair dessa rede chamada apego? Será que tem como desapegar? Ah, tem sim. Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! E antes que eu lhe ensine como desapegar, não desapegue você de mim. Apegue-se como se inscrever nesse canal. Já faz parte da família Nós da Questão? Venha fazer aqui a família legal e aproveita, ativa o sininho para receber notificações e já começa de saída deixando o gostei nesse vídeo. Por que de saída? Porque no final, se você não gostar, é só botar o não gostei. Porque o não gostei, você vai lembrar. Mas o gostei, você só vai fechar o vídeo e vai embora. Então bota logo agora. Apega comigo, não desapega. Mas agora, vamos ver essa questão de tem como desapegar? Tem. Tem formas de estruturar seu pensamento que se você botar em prática, isso vai realmente lhe ajudar nesta arte do desapego. Agora, antes disso, vamos ouvir algumas outras questões que foram colocadas que também vão lhe ajudar a repensar a sua existência enquanto pessoa. A primeira, quem me faz, é Super Mário. Olha lá! Oi Marcos, saí de uma relação de 6 anos e conheci alguém que não manda muita mensagem. O que não é um problema. É tranquila e oposta a minha ex que era abusiva. Mas eu me sinto como se nunca tivesse me relacionado antes. Mário, deixa eu te contar uma coisa. Não é que você se sente como se nunca tivesse se relacionado antes. Você nunca se relacionou antes, ao menos não com esta pessoa. E o que você precisa aprender é que relacionamento não tem reprise. Cada ser humano que a gente encontra, que a gente se apaixona, que a gente se envolve, é uma nova experiência. E essa é uma sensação psicologicamente saudável. A sensação de, meu Deus, eu nunca me relacionei antes. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Sabe por que isso é saudável? Porque se você não sente isso, você provavelmente está no modo automático, repetindo com o outro o que você fazia com a pessoa anterior, com o que você vivia, o que você dizia, o que você sentia. Cada nova pessoa é uma nova experiência. Então, fique feliz. Você não está repetindo um programa em looping. Não, você está tentando dizer, nossa, isso é novo e eu não conheço isso. E não conhece mesmo. Se jogue e aproveite essa oportunidade da novidade que a vida está lhe dando. E é isso que eu queria que todos vocês que estão me assistindo compreendessem. Cada relação é uma novidade. Pode ser boa, pode ser ruim, mas é novo. E não é bom ter coisa nova? Então, vamos em frente. Angela me faz uma pergunta que é bem interessante. Escuta só. Marcos, eu queria lhe perguntar como deixar de ser uma ouvinte que não sabe encerrar uma conversa. Muitas vezes eu não tenho tempo para conversas longas e mesmo assim eu fico presa na falação. Angela, você perguntou a pessoa certa. Pode crer, você perguntou a pessoa certa. Entendo a sua dificuldade. Você tem medo de machucar o outro, de magoar o outro. Mas quando eu digo que você está perguntando a pessoa certa, é porque eu sou tão vítima disso o tempo inteiro. Já teve momentos de eu estar numa praça de alimentação de um shopping. Isso foi no Rio de Janeiro. E eu absolutamente não me incomodo que as pessoas venham falar comigo. Eu gosto, eu tenho prazer de falar com as pessoas. Tenho prazer de tirar foto com as pessoas, de dar abraço nas pessoas. Mas nesse dia, eu estava com mais dois amigos, estávamos conversando um assunto nosso. E a pessoa veio, ah, o senhor já puxou uma cadeira, sentou a mesa com a gente, sem a menor cerimônia e já foi falando. Ah, eu estava precisando encontrar, eu assisto seus vídeos e eu estou precisando de uma dica e olha, está acontecendo isso, 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 isso na minha vida. Compreende? Eu deixei a pessoa falar um pouco. Quando ele tomou fôlego, eu disse, como é seu nome? Ele disse, fulano, fulano, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu tenho o maior prazer de estar lhe conhecendo. Mas agora, eu e esses dois amigos, nós estamos conversando uma questão mais particular, entende? Então, neste momento, eu não vou poder. Então, eu vou pedir que em outro momento, quando você me encontrar, a gente converse com mais calma. Mas agora, você vai precisar nos deixar, porque a gente está no meio de uma conversa que realmente diz respeito a nós três. Tá bom, mas eu gosto muito de você. Se você quiser tirar uma foto comigo, a gente tira. Mas assim, a sessão da terapia não vai dar. Tem outras duas pessoas à mesa. Compreende? Esse é um exemplo. Quer outro exemplo? Fui ao teatro certa vez. Essa vez foi em São Paulo. Quando eu fui saindo do teatro, eu fiquei para conversar com o pessoal do elenco. Dar os parabéns, parabenizar. E teve um rapaz que ficou. E aí, esse rapaz veio falar comigo. Ah, olha, eu assisto o senhor. Eu sou da família Nós da Questas. Mas que coisa boa, que alegria conhecer você. Dei um abraço no rapaz. Ele disse, olha, eu esperei até agora, porque eu queria falar com você. Eu disse, que beleza, está falando. Pronto, resolveu seu problema, né? Está falando comigo. Pois é. Mas olha, era só 20 minutinhos que eu precisava com o senhor. Pode ser? Eu disse, não, não pode. Realmente não pode. Sabe por quê? Porque há outras pessoas. Eu preciso agora ir para outro compromisso. Então, isso não é possível. Então, saia um pouco desse lugar. Daquela que acha que tem que atender a fantasia das pessoas. Não tem. Eu insisto. Eu tenho o maior carinho de falar com as pessoas. De trocar foto. Enfim. Eu gosto. Me agrada. Agora, há um limite. Eu tenho o meu tempo é corrido. Há outras pessoas. Há outras coisas que eu posso fazer. E eu posso dar N outros exemplos. De coisas que aconteceram. Nesse mesmo modelo que eu estou dizendo. Então, quando você não tiver tempo para conversar e a pessoa não parar. Você vai ser, sabe o quê? Honesta. Sabe por que nenhuma dessas pessoas se magoou comigo? Porque eu fui honesto. Eu absolutamente não fui arrogante. Não fui desrespeitoso. Não fui nada. Eu fui honesto. Então, seja honesta. A pessoa está falando muito e você não tem tempo. Fulano, escute. Eu entendo que você esteja aflito. Que você esteja precisando falar. Mas, neste momento, eu não posso lhe escutar. Então, se eu ficar lhe escutando, não vai ser nem honesto. Porque eu não estou nem conseguindo lhe dar a atenção que você merece. Porque eu estou pensando no que eu tenho que fazer. Então, a gente vai ter que conversar melhor outro dia. Combinado? Simples assim. Pense nisso. E agora, vamos para a pergunta que deu título a este vídeo. Como desapegar? E quem faz a pergunta é Daniela. E ela diz o seguinte. Como praticar o desapego? Ponto final. Simples assim. A pergunta não podia ser mais enxuta. Então, Daniela. Presta atenção. Desapegar é alguma coisa que parte, primeiro, de uma fantasia. A fantasia de que eu tenho o outro. E, na verdade, eu não tenho. O outro está comigo até quando quiser. Se quiser, se quiser, do jeito que quiser. Ou eu estou com o outro também. Mas tudo bem, eu entendo. E eu poderia dizer que você precisaria fazer o luto. Mas não é desse desapego do luto que eu sinto que você está falando. É do desapego do não ficar tão preso ao afeto que você sente pelo outro. Então, eu vou lhe dar alguns tópicos, a você e a quem está me escutando, que se você seguir, você vai conseguir alterar a sua estruturação psíquica na forma de viver o seu afeto com o outro. Porque esse afeto não precisa vir na forma de um apego, não. Então, a primeira coisa é, não deposite todas as suas expectativas afetivas em ninguém nem em nada. Praticar o desapego parte, primeiro, da ideia de que eu preciso compreender que o que eu sinto é responsabilidade minha. Eu posso gostar do outro. Eu posso querer o outro. Eu posso sentir falta do outro. Isso é meu. O outro não tem nada a ver com isso. Eu posso, inclusive, comunicar isto ao outro. Olha, eu estou muito apaixonada por você. Você é muito importante na minha vida. E o outro olhar para você e dizer Problema seu, engano seu. Pronto, pode, pode, pode. Então, comece a entender que você não deve depositar todas as suas expectativas. Porque elas são suas. E não necessariamente do outro. A segunda coisa para exercitar o desapego é entender que a perda de quem você ama não altera quem você é. Muitas pessoas têm dificuldade com o desapego porque elas acreditam que ao perderem alguém que elas amam, elas se tornam menos. Elas são rebaixadas, elas são rebaixadas, elas são humilhadas, elas perdem o valor. O seu valor não é dado pelo outro lhe querer ou não. O seu valor é dado pelo que você é em você mesma. Quando o outro vai embora da sua vida, tudo o que você viveu de bom com aquela pessoa, a pessoa não leva, continua sendo seu, são as suas memórias. Também tudo o que você viveu de ruim, continua sendo seu. Não vai embora com o outro, não. Ah, mas eu não vou viver mais, eu queria viver novas coisas e não vou. Tá bom, tem muita coisa na vida que a gente quer e não tem. Você não vai viver novas coisas, mas o que você viveu lhe pertence. E o seu valor não se altera. Então, para bebê, para de choramingos achando que você é menos porque alguém simplesmente possa não lhe querer. O terceiro ponto é entender que o desapego não está ligado à desconexão das emoções. Não está ligado à falta de afeto ou à falta de empatia. Porque tem gente que acha que desapegar é deixar de gostar do outro, é não ter mais sentimentos pelo outro. Absolutamente. Eu posso continuar gostando e me desapegar ainda assim. Como? Entendendo, um pouco o que eu disse agora há pouco, que o sentimento é meu. Você precisa ir. Eu não lhe faço mais feliz. Nossas vidas não se encontram mais. Pois vá, eu que fique. Eu que fico com a minha saudade, com a minha dor, com o que é que seja. Com o meu amor, que eu continue amando. Eu não preciso do outro para amar. Isso é fácil de entender se eu pensar na morte. Alguém que eu amo muito, que por acaso morra, para eu me desapegar desta pessoa que morreu, e eu preciso me desapegar porque ela morreu, não significa que eu vou deixar de amá-la. Absolutamente. Eu vou continuar amando esta pessoa que morreu, que se foi, que deixou uma marca na minha vida. Mas eu vou me desapegar dela e vou seguir minha vida. Então, uma grande dificuldade de algumas pessoas desapegarem é tentarem justamente achar que desapego é ausência de sentimento. Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes não. Um outro ponto para você aprender a desapegar, esse é dito e batido, mas as pessoas têm dificuldade de acreditar nele. É o seguinte, tudo é transitório. Isso não é brincadeira, não. Aquela brincadeirinha que a gente costuma fazer, ela é válida. Tudo passa até a uva. Não é? Não tem essa brincadeira? Pois é. Até a uva passa. Então, tudo o que nós vivemos passará. Qualquer amor, qualquer relação, qualquer ódio, qualquer situação que eu viva, passará. A minha juventude passará. Bom, a minha já passou, né? Mas ainda tem, tá passando. A minha vida passará, a minha velhice passará. Eu passarei, tudo passará. Então, o que a gente pode fazer? Ficar apegado, tentando guardar, né? Entre as mãos, como quem segurasse água. Não, a gente tem que viver e aproveitar enquanto tem pra viver. Porque tudo passa. Se não passar uma relação porque o amor acabou, passa porque alguém morreu. Passa. Aproveita enquanto tem. Isso é um ótimo exercício de desapego. E, por fim, só mais uma dicasinha. Aprenda a escolher o que, de fato, merece receber o seu afeto e a sua atenção. Porque, muitas vezes, a dificuldade do desapego nasce do fato de eu não ter escolhido aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa, porque, de fato, aquilo me merecia, ou porque aquilo me completava, ou porque aquilo me fazia bem. Mas porque eu me sentia carente, porque eu me sentia solitário. E, às vezes, quando a gente se sente solitário, a gente aceita todo tipo de farelo que nos dão. Sabe aquela coisa, pé cansado de caminhar na calçada quente, bota uma sandália velha e acha que está muito bonito? Pois é, mas nem está. A sandália velha, às vezes, até está furada. A sandália velha, às vezes, até machuca mais do que a calçada quente. Mas a gente está tão agoniado com a calçada quente que bota uma sandália que só me prejudica mais. Pense nisso. A pergunta de I, Bruce Wayne, que eu não sei se é o Batman, é muito interessante. E vale a pena ser esclarecida, porque muita gente comete esse erro. Escuta lá. Eu posso conversar com a psicóloga da minha ex e da minha versão da história, porque eu acho que ela pode estar manipulando as sessões, mas isso seria possível, né, ele falar com a psicóloga da ex. Para, bebê! Se a psicóloga da sua ex for alguém ética e competente, vai lhe mandar procurar o que fazer, porque ela não vai nem lhe responder, não vai nem lhe receber, absolutamente. E o que está em questão aqui é, por que você vai estar querendo fazer parte da vida da sua ex? Por que é que até na terapia da sua ex você está querendo entrar? Por que diabo você não vai cuidar da sua vida? Nenhum psicólogo que tenha o mínimo de conhecimento técnico vai querer lhe escutar. Sabe por quê? Porque a sua versão da história é irrelevante. É a sua ex. E a sua ex, para qualquer psicólogo, interessa exatamente isso, a versão dela. Porque a versão dela é o que faz sentido para ela. Então, eu enquanto psicólogo, me interessa o que o meu paciente sente. Se o que o meu paciente sente é verdade ou não é verdade, eu não sou da polícia. O que me interessa é que ele sente. Então, se o meu paciente chega dizendo, o meu marido é um cava safado, me traía, não prestava, o que quer que seja, o marido pode nunca ter traído, pode ser um santo, pode ser tudo. Isso não me interessa. A minha questão é, você acha que vive com uma pessoa que não é boa e que lhe trai, e que lhe faz infeliz. O que é que você está fazendo nessa relação? Por que é que essa relação tem um valor para você? O que é que esta relação repete das suas histórias infantis? Compreende? Então, a sua versão para a psicóloga da sua mulher e batata frita significa a mesma coisa. Ou seja, nada. Agora, o que você quer ainda é se meter na vida da sua ex. Vá arrumar um atual homem e deixe sua ex em paz. Pense nisso. Eu espero que essas perguntas tenham sido legais para vocês, tenham ensinado alguma coisa a vocês, porque é muito bom para mim compartilhar com vocês. E essas perguntas foram tiradas da live do dia 1º de fevereiro de 2023. E lá então tem a live toda no canal, quase uma hora e meia de perguntas que eu te respondo. E você pode aprender muito ouvindo as dúvidas dos outros. Vai lá e confere. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!